Quem é você? Eu me chamo a Paula. Ai, mãe, encontrei sua prancha. Ah, é? É. Vai, vai. Tá pensando em quê? Pensando no anjo que me salvou. Já vi tudo. Tá afim dele, né? Eita, com ciúme, Sal. Vamos fazer uma coisa? Você me espera uns 10 anos e eu me caso com você, ok? Olha que eu acredito, hein? Qual é o nome dele? É a Paula. E aí, gostou dele? Não sei. Sei lá, ele é diferente. Não sei, mas teve alguma coisa nele que me deixou cismada, sabe? Mas de onde é esse cara? Pegou o telefone, endereço? Não, Sal. Eu tinha acabado de voltar à vida. Como é que eu ia pedir telefone, endereço? Poxa, saber o nome dele já foi até demais. Tá vendo? Tá de bobeira. Vai ficar pra titi. É isso, Sal. Não é nada disso, não. Imagina, eu só queria agradecer o cara. Poxa, ele salvou a minha vida e eu fui super grossa com ele. Eu só queria pedir desculpas, né? Então ele não é teu anjo? Espera ele vir te salvar de novo, aí você aproveita e conversa com ele. Mas, Sal, você anda muito safadinho mesmo, muito folgadinho. É sim, sai pra lá. Ó, pega minha prancha e vai levar ela pra piscina. Tudo bem. Ah, muito folgadinho você, viu? Ah, nada. O que foi? Tá pensando em quê? Uma garota que eu ajudei a salvar hoje. Uh, aleluia! Finalmente alguma mulher conseguiu penetrar no coração do homem de gelo. Eu não sou um homem de gelo. Eu só sou um cara cansado de levar porrada da vida. Pegou o telefone dela, pelo menos? Nada. Ela me tratou mal, ela. Ela foi meio estranha. Ih, tratou mal, foi estranha. Tá aí, porque você gamou. Encrenca, atrai encrenca. Mas, mamusca, eu prometo que eu não vou voltar muito tarde. Já está tarde. Seus irmãos foram dormir. Não é hora de um rapazinho de família ir pra rua. Olha a repressão. A senhora prometeu que o meu direito de ir e vir estava garantido. É proibido proibir. Eu não estou proibindo, eu estou pedindo pra você não sair. Pedido negado. Se você passar por essa porta, eu me mato. Ah, não, assim não dá. Voltamos à estaca zero. Eu sou um prisioneiro dentro dessa casa. Olha aí, Apolo, me ajuda. Você que é um cara esclarecido, conversa com a mamusca. Apolo, por favor, conversa com o seu irmão. Explica que eu só quero o bem dele. Responda a ela que eu sou maior de idade e sei da minha vida. Calma, gente. Pera aí, onde é que o Abelardo quer ir? Ele vai se arrastar pelas calçadas imundas. Isso, fui. Abelardo, não. Tchau, também sou. Não, Ulisses, não. Vamos, Apolo. Não, que isso. Apolo, não. Não, dorme aqui em casa essa noite. Não, é um presente que você me dá. Eu tô com saudade. Quero ver sua carinha, você dormindo, aquela cara de paz. Não tô pedindo pra você voltar a morar aqui. É só pra você dormir essa noite. Tá bom. Obrigada. No outono, contemplava as noites apavorantes, quando tudo é escuridão. E não se ouve nada, além do vento, o ivano zangado. Mas o pior de tudo é a eterna solidão. O pior de tudo é a eterna. Pode se acostumar a sentir falta da minha companhia. Porque de agora em diante eu quero o senhor longe de mim. Longe da minha intimidade, do meu trabalho, longe da minha vida. Como é que você pode me dizer uma coisa dessas por causa de um monte de mata? Não é por causa de uma mata. É por minha causa. Se eu ficar perto de você, eu morro. Você entendeu? Você não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Isso não pode ser do meu sangue. Não pode. Eu até achava um cara muito bacana, mas você tem algumas coisas que eu não entendo. E agora eu não acho mais legal ser seu amigo. Como eu tenho errado, meu Deus. Como eu tenho errado.